Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Via na Manutenção em mais uma novidade aqui na Fibrava 2019 Vamos falar aqui um pouquinho e entender a funcionalidade desse lançamento da RID Olá, boa tarde A gente está aqui no estande da Emerson, para quem não sabe a RID é uma empresa do grupo Emerson já desde os anos 60 Então, fabricante de várias outras ferramentas mas aqui na feira a gente trouxe a inovação para a refrigeração Então, a parceria que a gente tem com a Parker é fabricante dessas conexões chamadas Unlock A ideia dessa tecnologia é substituir totalmente a solda por abrasagem, certo? Então você vai eliminar aí toda aquela questão de maçarico, metal de adição, enfim Você vai trabalhar só na compressão Como é a realidade dessa compressão? A compressão é feita em uma máquina que a gente chama de crimpadora, né? Que são as máquinas fabricadas por nós aqui da RID Ela faz o que? Ela faz uma compressão, uma carga aqui de 2,5 toneladas para comprimir as tubulações Então a Parker entra com as conexões de refrigeração para realizar as emendas, né? Eu tenho aqui uma luva, se quiser mostrar aqui na câmera Eu tenho uma luva São dois pontos aqui de fixação que a gente teria que fazer com uma solda, por exemplo Eu vou realizar a compressão nos dois para a gente ver a facilidade do sistema em relação à solda Posiciono ela Termino a compressão Passo para o segundo ponto Está feito de novo Então eu fiz aqui dois pontos, né? Pode estar aqui bem perto Como é que você pode colocar? Fiz dois pontos aí em menos de 10 segundos Eu posso colocar a pressão de trabalho aqui até 700 psi Sem vazamento algum, tá? Essa tecnologia já está no mercado exterior há pelo menos sete anos Mas aqui no Brasil, na última febrava, a gente ainda estava em fase de fazer as peças do Brasil E agora já está bem consolidada A gente tem distribuidor já da Parker vendendo E a rede já disponibiliza a máquina também nos distribuidores Tanto para locação quanto para venda As conexões, de acordo com a medida da tubulação Agora a ferramenta para todas elas ou modifica? Exatamente, a gente tem medidas de 1 quarto a 1 e 3 oitavos, né? Então os bordentes vão seguir a mesma regra De 1 quarto a 1 e 3 oitavos E em breve medidas maiores também Tensão da bateria? Olha, é uma bateria de 12 volts, tá? É uma bateria que tem autonomia de pelo menos 150 climpagens por carga Então já vem duas baterias no kit 150 climpagens, independente da medida da tubulação? Exatamente, independente Show! Beleza? Beleza, muito obrigado Essa é mais uma novidade aqui na Febrava 2019 Gostou, Gabriel? Opa, ferramenta aí muito top Acredito que vai ser o futuro aí, né? Pra auxiliar muito aí os profissionais em campo E o pessoal da loja da Esmirna, a refrigeração Olá, Monteiro Gostou? Show, top de bola Se tiver uma dessa na loja lá Rapaz, sucesso Próxima Febrava, todo mundo usando, hein? Valeu Então a todos do canal Um abraço E até o próximo vídeo